Olha uma palavra muito rápida, daqui a uma semana nós temos uma eleição e é importante que a gente saia daqui e converse com os nossos amigos, com a nossa família com todas as pessoas e mostre o que está em jogo nessa eleição Nós temos três candidatos, um dele a gente não precisa falar porque a gente não sabe o que pensa e parece que se orgulha de dizer que não precisa dizer nada para a população O outro representa um pessoal que já teve na prefeitura já teve na prefeitura de São Paulo e deixou para nós uma prefeitura falida Eu fui secretário da educação, estou vendo o pessoal da educação aqui A gente lembra que a gente chegou, o pessoal do PT deixou Conta para pagar, escola sem conta de luz paga, escola sem conta de água paga A nossa diretoria regional de São Mateus teve a luz cortada porque o PT ficou meses sem pagar a luz Esse é o PT, é esse tipo de governo que esse candidato embora jovem representa Eles deixaram para nós 60 mil crianças em creche Nós estamos entregando essa cidade com 210 mil Eles deixaram a gente com 75 mil crianças em escola de lata, passando frio no inverno, calor no verão O professor tinha que gritar, hoje não tem mais nenhuma O PT acabou com a cidade de São Paulo quando teve na prefeitura Nós não vamos deixar eles voltarem agora não Não bastasse isso Eles sabem que foram mal, porque proibiram a Marta de ser candidata Colocaram um candidato novo Mas um candidato novo que já trabalhou na prefeitura E é importante que a gente fale para os nossos amigos Foi esse o candidato que criou a taxa de luz para quem não tem iluminação pública Foi o Haddad que criou a taxa de lixo para quem não tinha coleta Saiu correndo para Brasília Ficou lá como ministro Fez um programa para construção de creche Sabe quantas vagas em creche o Haddad fez em São Paulo? Zero Tem um programa de escola técnica Sabe quantas vagas de escola técnica o Haddad fez em São Paulo? Zero Sabe quantas vagas de universidade o Haddad fez em São Paulo? Zero Então qual que é a nota do Haddad? Zero Dá para colocar alguém que não gosta de São Paulo na prefeitura de São Paulo? Zero Dá para colocar alguém que é nota zero No lugar de alguém que é nota 10 como é o Serra? Não Nós vamos deixar isso acontecer? Não Olha aqui o pessoal da rede mais uma coisa Chegando aqui Parece que ele andou falando no comício dele Que a rede municipal é uma vergonha E nós vamos mostrar para ele que a rede municipal não é uma vergonha Que nós trabalhamos duro para acabar com os três turnos Com as escolas de lata que o PT deixou E nossos alunos estão aprendendo mais Apesar de tudo que o PT não fez em São Paulo Por fim quero dizer o seguinte Está na hora da gente sair daqui e levar o nome do Serra O Serra fez muito por São Paulo Fez muito pelo Brasil O Serra tem os melhores parceiros Tem do lado dele o nosso prefeito Kassab Tem do lado dele o nosso governador Geraldo Tem do lado dele o senador Aloysio O Goldman Os vereadores todos que falaram aqui E ao contrário do Haddad Todo mundo que está do nosso lado fica no palanque Não fica escondido em casa porque o Haddad tem vergonha Nós temos orgulho dos nossos companheiros E esse é o voto Na esperança No amor O voto de quem gosta de São Paulo O voto no único candidato Que tem história Mas tem a possibilidade com a sua esperança Experiência De levar a esperança dos paulistanos De levar essa cidade para frente De construir a nova cidade com todos nós Um grande abraço Serra 45